Ai Amanda, será que foi certo o que eu fiz? Levar a Chelsea e as crianças no supermercado? Hoje eu vou dizer sim pra tudo pra Chelsea no supermercado. Ela vai comprar tudo que ela quer. Você acha que vai dar certo isso? Ah, Barbie Letícia, você inventou. Agora tem que ir, né? Pois é, vou chamar as crianças. Chelsea, Vivi, Ana, Chelsea. Oi, Barbie Letícia, o que foi você chamar a gente? Vou comprar muito brinquedo, muito brinquedo e muito sorvete. E muito chocolate. Ai meu Deus, não vai dar certo. Vamos, crianças. Chegamos. Vamos, Barbie Letícia. Vamos para a comida. Vou pegar o carrinho, Chelsea. Espera, vou pegar o carrinho. Vamos. Já peguei o carrinho. Será que a Chelsea vai comprar primeiro? Ai meu Deus. Vamos, Chelsea. Começa a escolher. Ai meu Deus. Nossa, que teto brinquedo lindo. Eu quero aquele olhar filho lindo ali. Chelsea, não pode levar tudo. Hã? Mas eu vou olhar. Eu não sei porque eu vou dizer sim pra tudo, tá, Chelsea? Qual é que você quer? O olhar filho. O Olavo? Uhum. Tá, vou pegar o Olavo. Tá aqui o Olavo, Chelsea. Vou botar no carrinho. Escolher outro brinquedo. Outro brinquedo, Chelsea. A gente ainda tem que tomar um cartotinho pra o outro. Qual o outro brinquedo? Eu vou escolher... Aquele bicho de periço aqui. Muito lindo. Parece com você. O unicórnio? É o unicórnio rosa? Aham. Vou pegar aqui. Esse é o unicórnio. Nossa, que câmera linda. Acho que eu vou levar pra mim. Ai, que câmera linda. Vou levar essa câmera. Olha, Chelsea. Que linda. Pra gente ver as nossas fotos. Eu amei essa câmera. Que linda. Você quer levar? Quero, amei. Depois eu vou colocar aqui no carrinho. Ô, Ana. Você não vai querer nenhum brinquedo? É o dia da Chelsea. Mas você pode escolher um brinquedo. Eu vou escolher... Esse uicinho lindo aqui. Adorei. Vou pegar pra você. Pronto, criança. Chega de tanto brinquedo. Agora vamos em outra sessão. Comprar os alimentos. Amanda, você já tá aqui. Ah, Barbie, Letícia. Eu já vim pra cá, né? Porque você ir lá nos brinquedos na Chelsea demora muito. Eu já vim pegar algumas coisas. Ai, meu Deus. Eu fui dizer tudo pra Chelsea. Dizer sim. Aí ela quer levar os brinquedos do supermercado todo. Ainda bem que eu convenci ela de a gente escolher logo os alimentos. Eu quero aquele espaguete. 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 Hum, delícia de espaguete. Pronto, espaguete foi escolhido. Qual o próximo? Um ovo. Um ovo. Adoro ovo. Ovo? Ovo? Tchela. Você quer o quê? Ah, tem refrigerante. Você quer o refrigerante. Tem refrigerante de laranja e de laranja. Eu quero de laranja. E laranja. E laranja. Hum, laranja. Laranja, laranja. Vamos pra aquela padaria. Eu quero leite, eu quero leite, adoro leite. Calma, Chelsea. A gente vai já na padaria. Oi? A Ana quer leite. Então, vamos pegar o leite. Amanda, pega o leite pra mim, por favor. Tá bom. Deixa eu pegar o leite. Nossa, nosso carrinho já tá cheio. Já é o segundo carrinho. O carrinho foi só por os brinquedos da Chelsea. Tenho que pegar outro carrinho. Deixa que eu vou pegar, Carlinhos. Pode ficar aí com as meninas. Ai, muito obrigada. Bom, eu acho que isso é tudo, né, Chelsea? Você vai querer mais alguma coisa? Vale, eu tô vendo o vale aqui. Balas? Você sabe que balas vai mal com os dentinhos, sabe? Sim, tem que comer, tem que comer coisa, coisa pra alimentar e depois é coisa, coisa doce, né? E tem que escovar os dentinhos. Pois tá bom. Pois eu vou levar as balas, mas você só vai comer depois que almoçar ou jantar e depois escovar os dentinhos, tá certo? Tá bom. Pronto, o carrinho já está cheio. Agora vamos na padaria lanchar. Quem quer? Eu, 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 eu quero. Vamos na padaria. Ah, moça, boa tarde. O que você tem de bom? Oi, senhora. Temos bolo, confeitado de chocolate, temos torta, temos salgado de frango. O que a senhora deseja? Tem sorvete. Peraí, que eu vou perguntar aqui às meninas. A outra hora nesse mercado, a Barbie disse, sim pra tudo. É mesmo. Até eu ganhei brinquedo. Meninas, o que vocês vão querer lanchar? Tem bolo de chocolate, tem torta de frango. Eu vou querer sorvete e torta de frango. Tá bom. Moça, me dê uma torta de frango, duas bolas de sorvete, uma de flocos e outra de chocolate, e um pedaço de bolo de chocolate e dois copos de sopa. Tá bom, senhorita. Só aguardar na mesa que eu já levo. Tá bom, muito obrigada. Crianças, agora é só aguardar. Já já vem o lanche de vocês. Tá bom. Vou aguardar a Amanda voltar aqui, tá certo? Tá certo. Ai, Amanda, tô tão cansada. Ainda bem que já tá acabando. Ai, mas é muita... Coisa, né? Que aí você tá comprando barrilhete isso. Pois é, né, Amanda? De vez em quando a gente tem que dizer sim pra tudo, pras crianças. Principalmente a Chelsea. Eu cuido muito bem da minha sobrinha. Desde que aconteceu aquele acidente com a minha irmã, eu fiquei cuidando da Chelsea. Por isso que eu faço ela o máximo feliz possível. Ai, que lindo, Barbie Letícia. Isso é muito lindo. Bom, vou pagar a conta. Já estou muito cansada. É hora de ir pra casa. Vamos, criança. Já está na hora de ir pra casa. Mas, Barbie Letícia, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Tá bom, Chelsea. Eu disse sim pra tudo, mas já está na hora de ir pra casa. Bom, Barbie Letícia, eu amo o dia de hoje. Que bom, Chelsea. Então, vamos todas pra casa. Vamos levar muita coisa, muito brinquedo. Chegar em casa, vocês ainda vão brincar um pouquinho, tá bom? E eu já estou muito cansada. Pois tá bom. Pois vamos todas pra casa. E aí E aí E aí E aí